Quando o sol bater na janela do teu quarto Lembra e vê Que o caminho é o sol O que esperar se podemos começar tudo de novo Agora mesmo A humanidade é desumana Mas ainda temos chance Sol nasce pra tudo, só não sabe quem não quer Quando o sol bater na janela do teu quarto Lembra e vê Que o caminho é o sol Até bem pouco tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Quem roubou nossa coragem Tudo é dor E toda dor Vem do desejo De não sentirmos dor Quando o sol bater na janela do teu quarto Lembra e vê Que o caminho é o sol Lembra e vê Que o caminho é o sol Que o caminho é o sol